Boa tarde pessoal, hoje eu e minha cunhada a gente vai fazer o vídeo mostrando como a gente vai plantar os pés de romã A gente ganhou, já a mudinha pronta, no vasinho tem quatro pés de romã e dois pés de maracujá A gente vai procurar um lugar adequado para plantar, a gente vai organizar tudo o que precisa E a gente vai mostrar para vocês o passo a passo, tá certo? Aqui a gente vai, a gente está pegando já, a gente já juntou um balde Que isso aqui é a sobra da ração que a gente bota no coxo dos animais, do boi Aí a gente junta essa parte que ele não come e a gente vai colocar por cima da terra Onde a gente vai plantar, porque esse monturo ele vai ficar uma camada em cima da terra E vai proteger contra ressecamento né, porque a gente já está no finalzinho do inverno Se a gente não fizer isso ele vai morrer, e a gente colocando isso ele vai manter por mais tempo A umidade da terra, e vai diminuir a chance da muda morrer no verão Porque como eu já falei nos outros vídeos, o verão aqui é muito quente, muito quente E a gente não tem muita água, para a gente poder estar aguando todo dia Aqui a gente já encontrou o local ideal de plantar, o Cris está cavando Está aqui os baldes, com o monturo que a gente pegou lá da cocheira E aqui um pouco de cinza A cinza vai servir como estrumos, e também ver se espanta os cupins né Porque aqui a gente encontra muito cupim nessa terra Aí tanto a palma, como algumas plantações que a gente faz Acaba o cupim comendo as raízes e matando Matando né Cris? A mina, com a covinha menor Cris, está muito grande Ainda vai plantar os dois pés Verdade, aqui a gente vai plantar dois pés junto Porque, como a chance de sobrevivência no verão é pequeno A gente plantando os dois pés, aumenta a possibilidade de pelo menos um ficar né Cris? E vê se escapa, porque... Onde é que? Hã? Aqui, tu acha que precisa ser mais que um Cris? Tá saindo só... Olha, essa aqui ficou três Cris, não era quatro, não era cinco A gente vai botar só dois aqui, ou vai botar os três? É três pô? Na verdade pessoal, eram cinco pés de rumã Aí nós vamos plantar aqui três Porque eles estão bem pequenininhos Tem muita possibilidade deles não sobreviver Porque nós estamos no mês de agosto E aqui nessa região, mês de agosto já é finalzinho do inverno né Cris? Aí a gente vai plantar os três, se caso os três sobreviver No futuro a gente retira um Não é verdade Cris? Aí muda Uma muda Aham Aqui E aí Cris Como aqui Sim, de boa a tudo mais É, Cris, coloca aqui um pouco E muda tudo mais O cabeçamento é seu né? Não é que vão plantar os três Vai que... Um, dois Aí Pronto Pegue o motor elitriço, coloquei aqui, por cima. Está firmo, não era? Hum, hum. Agora, eu tenho que tomar tudo isso, cara. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Aproxima aqui, Gabi. Aproxima aqui para mostrar melhor. Para ver como ficou aqui, nesse lugar. Aqui está os três pezinhos de maracujá que veio junto. A gente também não pode desprezar ele, não, né? A gente tem aqui o pé de graviola, que é um bum que pode servir de suporte para a ramagem dos maracujá. Esse pé a gente encontrou ali, que tinha nascido ao redor de casa. Aí vamos plantar os dois que veio junto na vasilhinha do Rumã e também o que a gente encontrou por aqui. Aqui, Cris encontrou um outro lugar para plantar as duas mudas que só, que restavam. E... Ela escolheu esse lugar porque é bem próximo da casa dela. Aqui, Cris, eu vou colocar o estum para plantar o pé de Rumã. Vai ficar mais estumado, tem que crescer mais forte. E aqui no esgoto. Aí vai ficar bem grande. São dois peixes que eu vou plantar aqui. É bom que já vai ficar rodeado de planta, né, Cris? Uhum. A chance... É verdade, tem que botar uns pauzinhos ou senão umas pedras, viu? Porque senão eles vão... Eles vão acabar, puxar esse monturo todinho e termina arrancando eles. É... É bom que esse esgoto aí tu pode ir mudando os canos. Por pé de coco, por pé de laranja, por pé de banana. Ficou ideal, Cris. Ficou ideal aí mesmo, viu? É. Quando tiver maiorzinho, quando já tiver dando fruta, a gente faz outro vídeo mostrando ao pessoal. Vamos torcer que ele sobreviva, né? Tá ligado. Bem, eu postei. Vai ser de uning que Jesus essa a mulher um pouco mais duh. Pois.